Não é de hoje que a crise tem forçado os brasileiros a fazerem cortes no orçamento e com o desemprego atingindo mais de 12 milhões de pessoas, sobra até para serviços essenciais como os planos de saúde. O número de cancelamentos no ano passado surpreendeu em todo o país. Aqui no Estado, as operadoras buscam minimizar o impacto, tentando se adaptar à realidade de cada família. Daí você pega a crise, soma com o desemprego, os baixos salários e o resultado é este. Gente que precisou dizer tchau para o plano de saúde. O plano ficou muito caro e o salário não aumentou, ficou na mesma situação, então ficou difícil para mim. Só em janeiro deste ano, 192 mil brasileiros fizeram igualzinho ao aposentado e abriram mão do plano. Em todo 2016, esse número chegou a quase 1 milhão e meio de pessoas. No ano passado, também não foi nada bom para as operadoras de planos de saúde privados aqui no Rio Grande do Sul. Só no Estado, cerca de 29 mil clientes cancelaram seus planos, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Complementar. Esta empresa, com sede no centro da capital, trabalha com consultoria de planos de saúde há quase 20 anos, mas não desanima diante da atual realidade. A cada 200 clientes, 10 pedem o cancelamento do serviço todo mês. O índice só não é maior porque os consultores quase sempre têm uma opção que cabe no orçamento familiar. Normalmente, o que eles fazem? Grande parte acaba migrando para um plano mais barato. Acaba migrando para um plano mais barato por quê? Porque eles sabem da necessidade de ter um outro plano. Então, existem dados estatísticos que talvez apareçam lá no site da NS, que falam ali, ó, tantas pessoas cancelaram o seu plano de saúde. Aquelas pessoas, na realidade, cancelaram aquilo que elas tinham, mas muitas delas vão para um plano mais barato. Plano de medicina de grupo, um plano mais regionalizado. A estratégia tem dado certo. A expectativa para 2017 é, já no primeiro semestre, estancar as perdas, justamente com a ampliação destes planos mais em conta.